Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Vocês vão acompanhar aqui no e-mail que está vindo aí uma história cabeluda de baixíssima autoestima. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Ouça a minha história. Há um ano, conheci um jovem senhor de 46 anos nas redes sociais. Passamos cinco meses à distância nos conhecendo. Ele falou que tinha um filho e que não tinha nenhum contato íntimo com a ex, somente o necessário. Sempre ele dizia que a ex era uma mulher respeitada na família e que eu teria que me acostumar com isso. Uma mulher respeitada na família e que eu teria que me acostumar com isso. Hum, tá. Por que eu tenho que me acostumar com isso? Veja bem, ah, sim, né, minha ex é uma mulher querida na família, é a mãe do meu filho e a família continua tendo contato com ela e tal, e eu tenho que me incomodar com isso, eu tenho que brigar com isso, porque, não, meu bem, deixa a sua ex, tem contato com a família, é uma mulher respeitada na família, sim, tudo bem. Eu, então, fiquei tranquila em relação a isso. Então, o tempo foi passando, ele resolveu me visitar na minha cidade. Antes dele chegar, ele tinha me prometido levar-me na casa da mãe dele, que era justamente na mesma cidade que a minha. Mas quando ele chegou, não me levou lá. Me distraiu com carinho e palavras, e assim se passaram 20 dias juntos e ele voltou para o estado dele. Esse cara é bastante ciumento, ele me proibiu todas as amizades, até mesmo com a minha família. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho raiva de escutar isso aqui. Eu tenho raiva. Você é boba, bem. Ah, proibiu todas as amizades, até mesmo com a minha família. Ah, manda merda. Ah, gente, pelo amor de Deus, se um cara quer proibir você de ter amizade, até com a minha família, manda merda. Não, 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 não. Tem que estar muito carente para se sujeitar a isso aqui. E a carência é proveniente de baixíssima autoestima. Para se sujeitar a isso aqui, me ofendia com as palavras pesadas. Olha lá, vocês estão vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Então, gente, relações tóxicas, elas se estabelecem. Não é à toa que elas se estabelecem. Elas, a relação tóxica é como um parasita que ele encontra o terreno para ele, sabe, se fixar. Um terreno totalmente carente. Um terreno desprovido dos nutrientes, do amor próprio e da autoestima. Aí o parasita se estabelece. O parasita se estabelece e eu, bem, vou cedendo ao que o parasita... O que o parasita quer drenar de mim, ele consegue. Aí me ofende com palavras pesadas e eu permaneço aqui, e eu permaneço aqui, e eu permaneço aqui. Mandou muitas vezes eu ir ao inferno. Eu chorava muito e meu tio falava que ele estava estressado devido à distância. Era normal aquilo. Ah, tá, e tem isso ainda. Não, para piorar. Onde a gente acha que a coisa não pode piorar, piora. O tio fala que aquilo é normal. Não, é normal, ele só está estressado. O seu tio deve estar querendo se livrar de você, bem. Não é possível. Você mora com o seu tio, mora próximo do seu tio, ele está querendo que você vá morar com o cara. Não é possível. Não é possível uma pessoa achar que isso é normal. Eu não achava normal, mas tudo bem. Passou-se um mês após o encontro e ele me convenceu a ir morar com ele. Quando eu cheguei, foi tudo muito lindo. Ele era extremamente romântico. Os dias se passavam e eu estranhava algo. O porquê dele nunca falar com a mãe dele na minha frente. Toda vez que ela ligava, ele tentava esconder. Eu ouvia ruídos dela esculachando com ele. Quando inteirou 15 dias juntos, descobri que ele voltou com a ex e ele negou, né? Claro. Então, para tirar a verdade dele, postei foto nossa nas redes sociais e a família dele veio com tudo para cima de mim. Então, a partir daí, ele começou a me agredir fisicamente com ciúmes e medo de eu ir embora. Então, descobri também que a ex-mulher dele mora na mesma cidade que eu morava, porque ele nunca me contou muita coisa. Então, para ele ver ela, ele inventa histórias de trabalhos de 15 a 20 dias para poder ir lá. Eles não postam fotos juntos em nenhum lugar. E ela ainda está como solteira nas redes sociais. Ou seja, provavelmente pela manipulação dele, né? Ele manipula a coisa de tal forma que ela também não posta nada e ainda mantém como solteira. Mas sei que estão juntos porque ele tem ela salvo no celular como minha esposa. E ele não foi embora de vez morar com ela. Ainda está aqui em casa. Não me deixa sair. Eu não, nunca morei só. Fui criada com muita mimação de meus pais. E eles morreram os dois. Eu, então, estava morando com meu tio. E do meu tio vim para cá. Falei que eu estou achando que o tio estava querendo despachar. E agora meu tio está casado em outro estado. Moral da história, eu sofro muito. Penso até em tirar minha vida. Ele me agride muito. Tenho fotos e vídeos. Joga minha comida para o cachorro e depois me faz comer o restante. Ai, gente. Não, isso aqui é filme. Isso aqui é filme. É novela isso aqui. Não é possível. Joga minha comida para o cachorro e depois me faz comer o restante. Ah, pelo amor de Deus. Ai, como as pessoas estão. Nossa, Senhor. Meu bem, você tem que procurar ajuda, anjo. Fazer terapia. Entendeu? Ah, eu não tenho dinheiro. Tem. Vai no CAPS. O poder público tem psicólogo, tem psiquiatra. Ah, mas é demorado. Mas tem que agendar. Uma hora chega. A sua vez. O que não pode é deixar as coisas como estão. O que não pode é eu achar que eu mereço ser tratado desse jeito. Quero que o Senhor, pelo amor de Deus, leia a minha história e me dê uma direção. Preciso de conselhos verdadeiros. Eu devo continuar aqui esperando ele mudar ou devo fugir? Mudar. Mudar. Não, bem. Não tem mudança. Não tem mudança. Eu devo continuar aqui esperando ele mudar? Não, não vai mudar, bem. Devo fugir? Deve. Lógico, né? Não é sair pelo mundo. Vai virar andarilha? Vai virar mendiga? Eu tenho condições? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Onde eu vou me estabelecer? Mas eu amo apesar de tudo. Meu maior sonho era poder odiar ele. Tudo se complica devido a esse sentimento maldito que sinto. Me ajude, me ajude. Tá, querida. Olha só. A sua baixa autoestima, ela tá tão baixa, mas tão baixa. Ela tá abaixo de zero. A ponto de você amar uma pessoa que faz você comer o resto do cachorro. Pra você ver o nível que tá a sua autoestima. Por isso que eu digo, tem que procurar ajuda. Porque um profissional qualificado consegue fazer com que você volte no tempo, volte pra infância, adolescência, descubra de onde tá vindo essa carência toda. De onde vem essa baixíssima autoestima, baixíssima autoestima, pra começar a reverter isso. Tem como reverter? Lógico que tem. E eu tenho que dar o primeiro passo, né? Tenho que buscar um profissional pra me auxiliar nesse processo. Porque isso aqui é baixíssima autoestima. Mas é nível zero. Então, tenho que começar esse processo, né? De construção, de edificação da minha autoestima. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.